O vocalista Bruce Dixon, líder do Iron Maiden, faz show nesta quinta-feira, dia 2 de maio, em Ribeirão Preto, em São Paulo. Britânico está em turnê pelo Brasil com o show The Mandrake Project, que dá o nome ao sétimo álbum da carreira dele. Nesta quarta-feira, dia 1 de maio, um vídeo de Dixon convidando os fãs para a apresentação no interior de São Paulo. Divertiu os fãs em tom de brincadeira, o roqueiro tentou acertar o nome da cidade e acabou o chamando de Ribeiro Tomato Potato. Os portões do Quinta Linda serão abertos às 19 horas. A banda do Noturnel é a anfitriã da noite com a performance marcada para ter início às 20 horas. O show de Bruce Dixon está marcado para as 21 horas. A organização do evento informou que o estabelecimento do Quinta Linda será aberto às 17 horas. O serviço é pago. Ingressos Os ingressos para o show estão à venda pela internet. O serviço ainda tem uma taxa de cobrança. Pista meia, R$ 300,00. Pista inteira, R$ 600,00. Pista premium, meia, R$ 400,00. E pista premium inteira, R$ 800,00. Serviço Bruce Dixon Em The Mandrake Project Data e horário Quinta-feira, dia 2 de maio A partir das 19 horas Local Quinta Linda Marginal da rodovia Ianguera SP 330 Km 303 Sentido Riperão Preto A São Paulo Ingressos de R$ 300,00 a R$ 800,00 Venda pela internet Informações pelo site de vendas Sô R$ 500,00 Para, 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 para Para dar o site de vendas Venda pela internet